A divulgação do filme da Barbie está pesadíssima e hoje eu venho contribuir enormemente, dado o meu peso na internet e também o peso que eu carrego nas costas de ser o Ken brasileiro participando da ação de marketing do filme da Barbie junto com a Mateo. Hoje a gente vai analisar não só o tour da Barbie pelo Architectural Digest, mas também a casa da Barbie sendo ocupada pelo Ken. Confuso? Um pouco? Talvez, mas você vai entender tudo aqui comigo, Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de tutupeal. Isso, arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram, no TikTok e também para os que muito pedem no cu. Siga-me em todas essas redes sociais que formam um ecossistema e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Porque você entrando para o ecossistema, você automaticamente se torna um cristal. Eu acho que é uma troca justa. Eu queria começar falando que surgiu um vídeo de uma mansão rosa lá em Malibu. Essa mansão rosa está customizada porque ao invés do nome da Barbie, a gente lê o nome do Ken, tá? E é um ponto de destaque. E eu amei, achei maravilhosa. Quero me hospedar lá. E sabe o que é mais interessante? Vai ser possível para pessoas muito sortudas. Entenderemos melhor por quê. O Airbnb está disponibilizando a casa da Barbie para ser alugada. A partir do dia 17, acho que duas pessoas vão poder bucar essa casa, tá? Ah, é isso mesmo. Duas pessoas vão poder alugar essa casa do dia 21 ao 22 de julho. Porque é a divulgação do filme da Barbie, né? Que vai estrear no dia 21. Pode ter certeza que eu estarei com o meu look pronto para ir no cinema. Hi Barbie, tá? Hi Barbie, esse é o meu momento. Olha aqui, olha aqui o Ken brasileiro. E aí, gente, vamos ver as fotos porque parece de brinquedo. Será que é de verdade? Eu não sei se é de verdade. Hoje em dia tudo pode ser inteligência artificial, né? A cama ele customizou com uma coisa mais cowboy. Eu odiei, mas eu também amei. Eu acho que eu vou aderir a esse estilo cowboy também do Ken porque eu amo essa camisa de franjas só com um lencinho aqui rosa, tá? E o guarda-roupa da Barbie é maravilhoso. Ai, eu quero a minha casa toda da Barbie. Essa área da discoteca, amei. Aí tem o Canon Saloon, que é tipo o reino do Ken, o salão. Aí tem o cavalo de boa rosa. Esse espelho, preciso. Toda essa decoração dessa casa eu preciso, né? Aceitaria até se fosse a do Ken. Esse casaco de pele, nossa, tá maravilhoso na cadeira. Tem o lounge da Barbie e sabe uma curiosidade do filme da Barbie? Não tem elementos. Eu já sei isso porque eu sou muito assíduo desse conteúdo. E por isso que o fogo aqui, ó, ele é ilustrativo. Na casa da Barbie também não tem água. O Ken aqui maromba porque eu também sou, né? Estou aí nessa jornada. Quem não viu minhas pernas. Tal qual mulher pepita, verá. Aqui o Ken também cortou o nome da Barbie na área da churrasqueira. A comida falsa. Falsa não, né? De brinquedo, tal qual a Barbie. A visão maravilhosa. Tem os vinis do Ken. Ai, essa área de patinação é tudo. Ai, gente, estou muito empolgado. Sai logo, meu Deus. Eu quero o filme da Barbie aqui na minha mão. Agora, vamos analisar a casa da Barbie. E quem vai dar o tour pela casa é a própria Barbie. Vamos começar falando que o Bzinho, que funciona como maçaneta. Breno, Barbie. Você está me entendendo? Ó, ó. Tem muita ligação entre esses dois universos. E eu fiquei pensando. Ver se eu não estou viajando muito. O meu cenário não podia estar muito no filme da Barbie. Tem uma coisa festa, animada e tal. Tem um brilho com a estrela. Tem formas divertidas. Cores bem relacionadas ao universo da Barbie. Eu acho que essa vai ser uma estética. Pelo menos para esse ano, tá? Welcome to Barbie's Dream House. A Margot Robbie é tão talentosa que, além de atriz, ela tem uma produtora e ela é a produtora do filme da Barbie. Tá bonita. Que casa mais linda. Aí eu me pergunto. Essa é a que o Airbnb está colocando para alugar? Ou é a que foi usada no filme? Acho que é a que usaram no filme, né? Outra coisa é... Aqui, ó. Você vê que a madeira, a textura de madeira está no rosa. A pedra está no rosa. Ai, gente. Como é perfeita. Barbie's Dream House. Set tour. Ah, então... Realmente é a que foi usada no filme. Vamos reparar na roupa da Margot Robbie, o tanto que é perfeita. Ela está de chapéuzinho, uma jaquetinha, bem num corte, assim, de alfaiataria. E uma saia linda. O escorregador que sai do quarto direto para a piscina. E você está vendo que ela está andando sobre a água, porque, como eu falei, no mundo da Barbie não há elementos. Nada é muito prático para a Barbie. Ai, gente, que coisa mais linda. A caixa de correio, meu Deus, é um flamingo rosa com plumas. E detalhe, você abre a porta da casa, mas ela não tem parede, tá? Olha que lindo o abajur. Não, a cama de concha. O edredom da Barbie. Holográfico. Eu vou passar o vídeo inteiro passando vontade, né? Gente, eles foram tão sagazes que, assim, a casa da Barbie é bem isso mesmo. A de brinquedo, real. Mas aí você consegue ver todo mundo. Nossa, que inferno. Não sei se eu ia querer morar na casa da Barbie. Eu moraria na casa da Barbie se tivesse parede. A Barbie é bem comunista, né? Esse filme vai ser barrado no Brasil. Olha o carro. Ah, não, gente. A casa do lado da da Barbie tem a caixa de correio azul combinando com o carro. Eu gostei mais dessa. Não, olha a sombrinha com a espreguiçadeira amarela no fundo. Gente, são as coisas do nosso ecossistema. A Barbie não é inocente. Ela sabia que eu era um grande fã sem saber que eu era tão fã. Inconscientemente, eu sabia que eu era fã. Mas conscientemente, eu não tinha essa consciência. Ai, Greta, você é a maioral, viu? Nossa, sério, Greta. Eu sei que esse filme vai ser bom. Se for ruim, eu vou falar que é bom. Você não tá entendendo. Gente, imagina. Escolher o rosa perfeito pra Barbie. Nossa, que lindo esse quadro. O branco também é rosa. Ai, que perfeito. Não. É maquete. Eu achei que ele... Minha cabeça bugou agora. Ah, tá. Fizeram a maquete pra depois fazer grande pro filme. Não, ok. Entendi. Gente, que coisa mais... Ai, podia abrir pra visitação, né? Não tem parque de tudo. Star Wars, Harry Potter. Mas o parque da Barbie, gente. Já passou da hora. E eu fiquei pensando que, assim... Todo mundo conhece a Barbie, né? Não tem ninguém, nenhuma parte do Globo que eu acho que a pessoa nunca ouviu falar em Barbie. E a Margot Robbie, eu acho que ela é a atriz perfeita pra fazer a Barbie. Ela é um pouco doidinha da cabeça. Ela é uma loura padrão. Mas ela é diferenciada, entendeu? É o interior aqui que conta mais do que só o exterior. Porque loura padrão, a gente sabe que Hollywood sempre vai ter. Não, chama... Olha, eu gosto muito da ironia de ter chamado a Emma Mac pra participar do filme da Barbie. Porque ela é tal qual a Margot Robbie. E ela estar no filme da Barbie mostra que tem uma ironia e que eles não são inocentes. Eles prestam atenção no que as pessoas estão falando sobre as duas. Olha a fonte da... Ai, Emma. Olha o E. Olha o... Ai, gente. Esse filme, ele contempla tantas áreas. Acho que é por isso que eu tô tão fascinado. Porque a Barbie é uma boneca, mas ela não tem uma personalidade que é comum pra tudo. Tipo assim, a gente sabe a estética da Barbie. Mas a Barbie é o coletivo de toda a imaginação de várias crianças ao redor do mundo. E adultos também, tuto pau. É muito difícil fazer a Barbie. Logo, se você levar a sério demais, vai ficar ruim. Mas se você joga uma ironia ali no meio... Eu ia falar teoria. Ironia ali no meio... Ai, dá bom. Eu acho que a Greta, ela tem assim... Ela sabe amarrar tudo muito bem. Até quando ela faz sério, é irônico. Nossa, e eu amo que é tudo muito iluminado. É tudo muito bonito. Muito nítido. Olha o carro, gente. Eu acho que eu gostei mais do carro Rosa Bebê. Olha o banco. Eu fico muito empolgado com esse vídeo. Você não tem que imaginar tudo. É só lá, em frente de nós. Olha que bonitinha! Olha que bonitinha! E ela toda... Porque a Barbie foi inventada em 1959, eu senti que nós pudéssemos grounder tudo em aquele look de musicals de 1950. Ai, que legal! Eu assisti um negócio na Netflix que chama The Toys That Made Us. Os brinquedos de época, não sei. Tem sobre vários brinquedos. Tem sobre a Barbie, sobre a Hello Kitty. Ah, é perfeito. Vale muito a pena assistir. 40 minutinhos só. Pra você que é tão fã quanto eu, você vai amar. Nossa, faz todo sentido ter essa estética cinquentista. 50s. Eu confesso que eu não gosto muito do Ryan Gosling. Eu acho que ele tem cara de panaca demais pra ser o Ken. Mas, ao mesmo tempo, talvez isso esteja a favor dele. O nosso cabelo tá realmente igual. Gente... Quando sair, a Barbie é oficial. Sei que já não saiu, né? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Já tem. E tá caríssima, meu. Mas eu quero. Eu preciso dessa Barbie. Você não tá entendendo. Nossa. Ela não tá bonita, não. Olha a Barbie dourada. Ai, 25 dólares. Meu, o muro é muito injusto, meu. Nossa. Olha a Barbie de Cowgirl. O carro da Barbie de controle remoto. Ai, o Ken. Que coisa mais feia. Ai, o look todo de jeans é lindo. Ah, a Barbie presidenta. A Barbie glória. Ai, gente. Uno da Barbie. A casa da Barbie. É... Nossa, surrealismo é uma palavra muito boa pra esses filmes. Tá entendendo a complexidade que esse filme trabalha? Sarah Greenwood, a produção de designer. Katie e a sua equipe. Eles fizeram o trabalho mais extraordinário de colocar isso juntos. A lota das coisas que você vê são, na verdade, hand-made. É muito incrível o que eles podem fazer. Gente, a escova de dente. Desencar as coisas em miniaturais e então replicá-las. A boia de tubarão. Olha esse quadro. Essa coisa amsterdanesca. Que linda a combi roda. Nossa, eu tô tendo um ataque, sério. Ai, gente. Olha a boia com o rabo de sereia. Em formato de B da Barbie. É muito simples. E clara. E beijante. Ai, a TV é muito anos 50 mesmo. Olha o Flamingo. É de vidro? É de vidro. Olha que tudo. Nossa, essa camisa é linda. Eu vou comprar essa bandana. Tá? Olha as Barb reunidas. Que lindas. Gente, imagina você participar do filme da Barbie. Nossa, eu vou virar ator. Pra participar dessa franquia. Uma coisa que foi uma surpresa. Com todos os pequenos monquinhos. Se você vê nenhum monquinhos. Eu nunca vi em desenhos. E aí eu passei em desenhos. Eu só vou ficar fora. Por quê? Deve ter alguns. Ou não precisa fazer sentido, né? Tipo assim, o filme é sobre a Barbie. Olha esse negócio de bolhas. Acho que é uma banheira. Ai, que coisa mais linda. Eu amo a barba. E a minha favorita de design é, obviamente, a slide que vai para o pool. E agora nós fazemos um todo. A Margot Robbie. Ela é tão boa atriz que ela vai na linguagem corporal da Barbie, caras. Meu Deus. A mente dessa mulher. Olha o pezinho. Deve ter sido cansativo, né? Gravar com o pé arqueado desse jeito. Coitada. Esse vestido de vichy rosa, o cabelo, é tudo muito impecável. É, a silhueta do vestido, anos 50. Ai, a cadeira, gente. Nossa. Design, a partir dos anos 50, criou muita coisa que a gente usa até hoje. Tipo, a Amy, se não me engano, 1956, né? Ai, como lacra, né? Sou formado em design, porra. Estou dando aqui, ó, conhecimento. A cozinha é ótima. Então, nós temos uma mistura de coisas que estão físicamente lá, mas também decal, porque, de novo, jogando no mundo de toys. O adesivo que tinha na casa da Barbie, cara. A mente dessas pessoas. Não, olha a geladeira, que coisa mais linda. O fogão, caras. Que coisa mais linda. Ela bebendo água que não existe. Olha as joias. Ela está dando uma vibe meio dona do picadeiro, né? Com essa roupa. Ai, que piscina linda. É em formato de coração. Não há água no Barbiland. Não há água, ou fogo. Não há elementos. É engraçado ver como muitas pessoas evitam de andar. Todo mundo anda ao pão. Mesmo que seja fita, é realmente bonito. O que é meio que... como tudo no Barbiland. Não, olha o cinema. Você percebeu que é em degradê? e começa no azul e vai subindo pro rosa. Que medo de andar na escada. Nossa, olha o closet da Barbie. Que coisa mais linda. E parece, sabe o que? A caixa que vende a boneca. E essa é aonde ela bruxa a sua roupa. E uma coisa do espelho com a escova deste tamanho. Que, de novo, é uma referência clara aos brinquedos. Ivana, a nossa make-up designer e eu tive muito divertido nesse trabalho. Há muitos bruxos. Todos os Barbis realmente podem mudar o seu cabelo em uma forma de não realista e impossível e mágica. Olha esse cabelo, que lindo. Ai, bem retrô, né? Acho que é por isso que eu também gosto muito das... da estética da Barbie que tem uma coisa retrô. Eu gosto de uma coisa retrô. Ai, gente. Minha personalidade é gostar do filme da Barbie. Não, sinceramente. Nossa, eu amo esse look da trança. Não, o asfalto é rosa, cara. Ao off. O coração. Lembrando, como, estando em Toys R Us olhando as Barbies com a plástica e tudo que você queria tirar e tirar tudo. Olha, Chanel ali, né? A Chanel não é inocente. Ela sabia do hype. Ela sabia do hype. A sensação de abrir e o armário é a mesma da caixa. Gente, eu tô pegando tudo. Eu juro que eu não assisti esse vídeo antes. Mas a gente está alinhado. Isso foi um design que nós fomos muito emocionados sobre. Nós fomos dizendo que o wardrobe tinha sido clueless. A barra foi seta tão alto e nós realmente gostaríamos de fazer algo que é tão legal que isso. A Barbie, cada dia, sua outfit já está... Aquela bolsinha azul ali da Chanel no fundo. eu super teria. Ai, eu queria que o meu guarda-roupa fosse assim. Confesso. Olha a mãe da escova. Gente, o banheiro. eu vou tentar replicar isso. Boa noite, Barbies. Eu definitivamente não estou pensando sobre a morte. Viu a ironia? 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 Não que eu tenha bapho, né? Isso é só pras feias. Ah, então eu já vivo no mundo da Barbie, né? E ela se sente ótima. Nossa, eu tenho medo de lugares muito abertos. Eu não sei se eu ia viver bem nesse quarto todo aberto. Eu tenho o contrário de claustrofobia. Abertofobia. Olha, só as plataformas empilhadas. Meu Deus. Energizada para um outro perfeito dia em Bobuland. A cama em formato de coração, tá? E a cabeceira de concha. Eu acho que outra coisa que me deixa muito fascinado sobre esse filme é a coisa de o design thinking que é tipo assim um pensamento do design que leva muito em consideração as relações humanas com os produtos. E a Greta foi muito inteligente. Eu acho que esse filme vai virar um estudo de caso para design. Ela deve ter observado além de ter usado as experiências próprias mas ter observado muitas crianças fazendo coisas com a Barbie e aí ela replicou isso para o filme porque isso vai conversar com o imaginário das crianças e isso gera uma identificação imediata. e você achando que a Barbie é só futilidade. Que coisa mais linda. Olha o sol. onde todos os seus amigos estão. A casa Barbie Emma's Barbie Anna's Barbie Alex's house e lá é onde Skipper e Midge vivem em pequenos Skippers. Ai que linda! Ai é a Guacas da Polly. E vai ter filme da Polly né? A Lily Collins que vai ser a Polly. Tem Polly mais perfeita do que a Lily Collins? Não tem! que coisa mais linda. Ai não! Que coisa mais linda! Olha! Essa caixa de correio é mais linda ainda. está pronta para começar o dia perfeito. não a transona da Barbie dos correios gente é porque o cabelo da Barbie você não conseguia fazer trancinha assim gente eles são muito inteligentes é cada detalhe que a gente presta atenção que a gente fica assim louco ai socorro os filhos criam quantos de nada mas é tudo muito bonito é isso é isso conclusão que eu posso tirar não precisa fazer sentido as longas é bonito nossa eu vou levar isso pra minha vida sabe o que eu tô pensando em redecorar o meu estúdio eu tinha uma mesa que que ela quebrou e ai eu tô tentando passar ela pra frente mas eu vou arrumar ela e ai isso tá atrapalhando assim de eu consertar o meu estúdio no mais eu quero fazer mudanças tá não quero que fique assim exatamente como o filme da Barbie mas eu quero que tenha também um pouco da minha essência entendeu mas a minha parede já é rosa então assim empolgado estou 21 de julho nossa vai chegar o natal e não vai chegar dia 21 de julho no mais eu agradeço demais a sua companhia você também tá tão empolgado quanto eu não é possível que sou só eu que tô tão empolgado assim e te espero no próximo vídeo neném tchau tchau Legenda Adriana Zanotto